Chama, chama, vem, vem, Carol Chama, chama, vem, vem, Carol Faz corajinho com o bundum Faz corajinho com o bundum Vai coradinho com o bumbum Daquele jeitinho Daquele jeitinho Desce no macetinho Sobe no macetinho Desce no macetinho Vai daquele jeitinho Vai coradinho descendo Vai coradinho subindo Vai coradinho descendo Vai coradinho subindo Ela vai com a buceta na pica Ela vai com a buceta no pau Ela vai com a buceta na pica Ela vai com a buceta no pau Ela joga a buceta no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Ela pula encaixando na pica Vem, vem, Carol Chama, chama Vem, vem, Carol Faz coragem com o bumbum Faz coragem com o bumbum Faz coragem com o bumbum Daquele jeitinho Daquele jeitinho Desce no macetinho Sobe no macetinho Desce no macetinho Vai, daquele jeitinho Vai coragem, vai coragem descendo Vai coragem subindo Vai coragem descendo Vai coragem subindo Ela vai com a buceta na pica Ela vai com a buceta no pau Ela vai com a buceta na pica Ela vai com a buceta no pau Ela joga a buceta no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Vem, vem, Carol